Boa tarde, galera. Eu quero que vocês vejam observada, porque o que eu falo em relação ao período da temporada da reprodução. O que acontece com os pássaros pretos? Eles têm a mania de se preparar em telepatia. E quando é que se fala da telepatia? É esse período. Quando ele julga a muda, que está se aproximando ao fim de setembro, observe que nesse momento eles estão se preparando. Daí a pouco eles entram no clima da telepatia. Aí é que vocês vão ver a condução. O que é essa telepatia? Essa telepatia é um estudo do projeto que ele se desenvolve em termos da reprodução futura dos filhotes deles. É um humano que tem parte em observação durante o tempo da experiência de que oliveram eles, que toda época, entre safra, assim que eles finalizam a muda, eles entram nesse clima. Inclusive, a porta do transporte está aberta, acho que é onde está gravando com a câmera. A janela está aberta. A casa, o apartamento todo aberto. Se o baininho tomar a iniciativa e sair, para mim não é surpresa. Entendeu? O problema é você ver ele entrar no clima. Entra na telepatia aí, baininho, vai. Fica quieto. Para, conversa com fumaça e baininho. Aí eles ficam naquele clima. Arrupeia a cabeça. Observe bem se deitar. E eles ficam ali próximo por 10, 15 minutos. Eles fizeram isso há 10 minutos atrás, passaram mais de 15 minutos. E eu ia gravar. Ele vai entrar no clima, já é aí. É nessa direção aí que ele procura a posição. Vai, faz a telepatia aí, baininho, com fumaça, vá. Entra no clima, meu preto. Isso, vá. Aí, olha, eles dão um sinal, ó. Ele estica o pescoço. Na época, ele arrupeia o coco da cabeça e curva em direção a ela, na aproximação, para eles formarem a ideia das ondas vibratórias, ondas telepáticas ou ondas de vibração. Entendeu? Eles emitem de um para o outro, que forma a conclusão do período do ciclo de Entra e Safra. A projeção do estudo do projeto deles, da aprofiação da sua fauna na época da Flora. Então, é aí que você tem que juntar no seu casal de pássaro preto. Deixar eles neste clima, porque é a melhor maneira deles se preparar. Porque se você deixar eles separados de uma gaiola com a outra, como está o meu aí, o que é que acontece? Eles entram no clima, fazem a telepatia com as gaiolas encostadas. Até mesmo à distância, eles se comunicam por viração, emite as ondas telepáticas e ficam de um puleiro e o outro no outro e fazem a mesma situação com um metro de distância ou até mais. Mas não é como o toque. E por que o toque? O toque é quando aquelas penas se encostam um na cabeça do outro, que é melhor da cena, que eles se desenvolvem em relação à sua fase da reprodução na época da sua temporada. Aí, baixou a cabeça, entrou no clima da telepatia. Olha lá, o baianil... Isso é porque a câmara está lá pelo fundo, mas ele baixou a cabeça. A fumaça não está tão atenta em relação a isso, porque eu acho que ela está ouvindo eu conversar. Ela está acostumada com gravação e tudo, mas ela não está lá. O baianil chamou ela para o clima. Olha lá. Ele baixou a cabeça, arrupeou. Olha lá, você vê que quando ele tira a cabeça de dentro das talas, a cabeça dele está naquela situação toda arrupeada. Olha lá, tornou a passar, arrupeou a cabeça. Ela agora entrou no clima, tornou a levantar. Então, é uma narração que fica quebrada, mas dá para você ter noção e ver qual que é o objetivo dos dois. Eles, entrando nesse clima, por que eles têm que estar acasalados juntos na mesma gaiola, se fosse o gaiolão? Ou não viveram? Porque é esse projeto que começa a desenvolver a técnica de formar o ninho. Eles discutem esses detalhes, a aprofiação de quantos filhos, por exemplo. O que será do futuro deles? Então, eles fazem todo esse tipo de análise. Que quando ele percebe que você, que é o proprietário, está mexendo no ninho, na caixa ou no viveiro, é por isso que o pássaro se chateia, se revolta, vai lá e bebe o ovo. Ou, do contrário, ele abaixa o filhote quando ele sente que vai perder os filhos para você. Então, na época de você anilhar os filhos, quatro dias depois que nasce, você tem por obrigação de fazer com que eles dormam em uma luz aquecida ou chocadeira. Não é aconselhável que você deixe junto com os pais, porque, geralmente, a mãe mudando de posição para aquecer o próprio filho, acostuma a pisar no pescoço de cada um dos deles. E, geralmente, quem passa por esses tipos de consequências são os últimos que nascem. Porque muitos nascem dois, três no mesmo dia ou um no primeiro dia, outro no segundo e outro no terceiro. E isso vai tendo diferença de tamanho, porque quem ganha um dia de nascimento na frente dos outros, esse se desigual mais rápido e põe uma massa muscular bem mais estrutural. O que é que acontece? Ele ganha mais espaço e a mãe vai ter que abrir para poder ficar com as asas arreadas para poder oferecer o calor para os filhotes. Nesse intervalo, ela pisa sobre o pescoço de um dos filhos, fica asfixiado e, geralmente, é o filhote mais novo que nasceu por último. Vai ser vítima. Você pensa de estar fazendo a reprodução dos seis, quando chega no ninho no outro dia e encontra um fora do ninho no piso. Por que está fora do ninho? Porque o pai tirou para remover a sujeira do filhote. Então, quando o filhote está no ninho, eles fazem o cocô. O cocô em uma bolsa. Nesta bolsa, o próprio pai ou a mãe volta a consumir, porque é uma alimentação fértil. Ela só está embrulhada em uma bolsa, não é fezes, porque ela não fez a digestão. Ela o alimentou, o filhote, mas ela não foi digerida. O que acontece? O pai, porque era um inseto que ele deu para a alimentação do filhote, ele vai e consome, ou a mãe, na limpeza do ninho. Durante dois, três, eu acho que até cinco dias, não tenho certeza, mas até o quinto dia ele faz esse tipo de limpeza e consome. Então, no quinto dia em diante, ele já não consome mais, porque já vira fezes, entendeu? Já fica com um odor estranho, outro sabor. Ele vai e tira, ele pega com o mico, remove a sujeira e joga fora do ninho. Então, se tiver um filhote morto, ele vai tirar e jogar fora do ninho. Então, esse aqui é o exemplo. Olha aí, é o clima da telepatia. Ele vai e chama ela para entrar no clima. E ela está lá, arrumpiada, e querendo entrar no clima, mas não. Olha lá, o barranilho já está pronto. Ela correu, sonegou, mas ele está pronto para entrar lá. Então, todos os casais do Passo Preto devem estar acasalados juntos nesta temporada. Porque quando chegar o meio de setembro, eles já estão prontos para fazer o principal objetivo. O que você quer? Reprodução. Se quer filhotes. Então, está aí as instruções que eu acabo de passar para vocês. Galera, não esqueça de assinar o canal, compartilhar os vídeos, habilitar o sino para receber as novas notificações. Se você é novo no canal, Jó, dê uma força para esse canal aí, assine o canal também, por favor. Compartilhe com seus amigos e dê uma força que você será recompensado com as instruções, com o aprendizado que esse canal leva até você. Esse canal tem um grupo, gente. Eu não botei o link na divulgação, mas eu vou botar o link uma hora. É, Criadores de Passo Preto do Brasil. O nome do grupo é Criadores de Passo Preto do Brasil. Do Brasil só entra a bandeira brasileira, que é Criadores de Passo Preto. Brasil é a bandeira, viu? Então, tem esse grupo aí, esse grupo dá orientações, recebe instruções dos outros colegas, aprende, troca as informações e passa de um para o outro. Olha o like, não esqueça de compartilhar os vídeos, assinar o canal, habilitar o sino e tudo o que for necessário é instalar no link do seu canal.